Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Mais E estamos aqui porque vamos jogar Among Us, então vamos pro vídeo Bom, voltei aqui Como vocês já estão vendo, eu já estou no Among Us Pra gente jogar o nosso incrível jogo Among Us Vamos clicar em online É, tá aparecendo aqui, ó 19 FPS, né Porque eu tô usando o fraco da PS Vamos criar a salinha Vamos criar a salinha Pera, pera um pouquinho É, o que eu ia pegar mesmo? Pera aí que eu vou pegar o meu Meu fone de ouvido O fone de ouvido Não estou de dar Achei meu fone ali Achei meu headset Vamos por aqui Mas a gente vai jogar uma manguez aqui Eu vou jogar a manguez aqui E vamos ver como é que eu tô saindo na manguez Se eu tô bom, se eu tô ruim Eu não sei, vamos lá Vamos lá O que era Bom, vamos continuando aqui É Bem estranho Aí, ó Só zoom Como por exemplo Vamos colocar aí Publicar aí Esperar que todo mundo entrar Como vocês já sabem Eu vou até o corte de vídeo Até todo mundo entrar Espera aí Não Não é espera aí É o corte de vídeo Corte de vídeo agora Bom, galera Voltei aqui Vamos começar Nossa partida De uma manguez aqui É O que eles estão escrevendo aqui Então, não tem de nada Vamos lá Vamos lá Não sou um impostor, gente O que é esse Eric? Alguém não é impostor Alguém não é impostor Alguém não é impostor Ah, passar o cartão Ah, cápsula o ator Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, estou vendo Passar o cartão Vamos lá Tomara que se não surgisse o preto Por favor Ah, passando o cartão O preto não é o impostor Senão ele teria me matado Ah, ele É o preto 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 Preto É o preto, é o preto, é o preto Ele veio para me matar Ele é preto, ele veio para me matar É o preto, eu tenho certeza que é o preto Preto Desconfia de amar a amar o preto Preto, confia, se não for, sou eu Preto, confia, se não for, sou eu Preto, confia, se não for, sou eu O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?